Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Max Min Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene e bom atendimento Olá, no oferecimento da KL Esportes Neguinhos Lanches e Restaurante E Max Min Club Está começando mais uma edição do nosso Momento Esportivo Com as seguintes manchetes A Associação de Pedra de Maria da Cruz É convidada e vai disputar a Copa Internacional de Futebol Base Nós estamos recebendo no estúdio o treinador e toda a sua equipe Pra falar dessa competição e muito mais Encerrado o campeonato do Santos Reis Um dos mais tradicionais e um dos mais antigos da cidade Estamos recebendo aqui no estúdio os campeões, o presidente E nós vamos falar tudo sobre a grande final América Vôlei divulga oposto Daqui a pouco a gente solta mais informações Cruzeiro não consegue vencer Empata e continua no Z4 Essas e outras notícias Agora no nosso Momento Esportivo Nesse bloco nós estamos recebendo a galera Da belíssima cidade de Pedra de Maria da Cruz Projeto esportivo, um dos melhores do estado E agora foi convidado para participar Da Copa Brasileirinha Internacional de Futebol Recebeu meu amigo, melhor técnico do interior agora É, Wagner Leal Seja bem-vindo, Wagner Rubens, obrigado Mais uma vez, brilhando na Impéria de Maria da Cruz Rapaz, graças a Deus as coisas têm acontecido A nosso favor Bom demais Vê o convite agora? Para o Brasileirinho? Verdade, né? Ficamos convidados para participar da Copa Brasileirinha Agora é a fase internacional Tá certo Tomzinho, assistente técnico Seja bem-vindo Muito obrigado Bem o projeto? Bem Alisson, seja bem-vindo ao nosso Momento Esportivo Obrigado, Rubens Quantos garotos estão brilhando lá? Na minha estimativa, 250 crianças e adolescentes Vamos voltar aqui Lá de cá, Ailton, esse programa é todo esse Bloco é todo, Pedro e Maria da Cruz Ailton, seja bem-vindo Muito obrigado Vamos começar, ô Wagner Vamos começar batendo papo Ano passado vocês participaram da Copa Regional Foram para a fase estadual em Belo Horizonte E depois teve um pequeno problema lá Vocês saíram da competição Explica o que foi E agora veio o convite para a Copa Internacional Isso Foi esse ano, né? No início do ano É, esse ano, é verdade E teve a fase regional que foi aqui em Montes Claros, né? Onde participaram no Fundo Norte Unimontes, Cassimiro, né? Aí tinha o Juventus Tinha um time de Pirapora E nessa fase A gente conseguiu a vaga para a fase regional, né? É estadual Da regional foi para a estadual Na estadual a gente jogou primeiro Caímos na chave do Atlético Mineiro E jogamos contra o Flamengo de Vinópolis Aí ganhamos 2x0 do Flamengo Só que nesse jogo Cabia no regulamento um parágrafo Que foi passado para o nosso diretor Só que ele entrou no grupo lá Depois que eles lançaram essa emenda Esse artigo, né? Um adendo, né? Ontem atletas que tinham Identidade infantil, né? Sem assinatura Não podiam jogar com a mesma E aí a gente usou o atleta E foi desclassicar? Ganhamos o jogo e perdemos os pontos Aí fomos jogar contra o Atlético Contra tudo ou nada, né? Um grande clube A gente até que criou situações, né? Primeiro tempo terminou 0x0 E como a gente abriu muito o time Para tentar ganhar o jogo É só vencendo que nos classificava A gente finalzinho tomamos 2 gols bobo lá E não classificamos Pois é, é terrível, né? Já é uma dificuldade tremenda Fazer esporte no interior Com o clube da cidade pequena Principalmente Pela de Maria da Cruz Que tem apoio só da prefeitura, né? Só, só Não tem nada Aí, agora em coerência tremenda Você foi convidado e agora pode jogar Com o cartel de identidade infantil? Agora pode Ah, é brincadeira Mas eles queriam só tirar a equipe? Rapaz É sacanagem, né? Vai entender Isso é incoerência tremenda, né? O time foi prejudicar Porque o garoto tinha identidade infantil Agora pode? No evento internacional? Pode Ah, brincadeira Vocês não podem falar Mas eu posso falar aqui, né? Tôzinho Sacanagem, né? É difícil Faz parte da competição, né? Agora a gente vai Só ajeitar tudo Para ir nessa fase agora Ser melhor do que a outra Como é que vocês estão fazendo? Você pode ficar à vontade Qualquer um, tá? A questão dos garotos Eu sei que lá tem alojamento No estádio, né? Fala um pouco aí Desse alojamento Moram lá ou não? Sim, a gente tem Os adolescentes De diversas cidades aqui Da região E também De outros estados, né? Como Do Maranhão E tudo É alojado lá E assim O trabalho Eles moram lá No alojamento Tem um adulto Que toma conta Ah, tem, né? Sim Aí fazendo o trabalho Só pode morar em alojamento A partir de 14 anos, né? 14 anos Não tem recurso externo A gente pede uma colaboração Dos atletas, né? Do alojamento Eles contribuem, né? Ah, eles contribuem É meio simbólico Mas eles contribuem Que a gente tem que pagar A cozinheira, né? Tem as despesas De alimentação E aí A prefeitura nos ajuda Mas essa maior parte É dessa contribuição Que a gente pede Dos atletas alojados Ailton Fica à vontade Vocês com esse trabalho Que tem lá Escola Como é que é? O aluno fica no contraturno Ou ele mora lá O tempo inteiro? Ele mora lá No alojamento O tempo inteiro E nós A escola lá É parceira da gente E nós vamos monitorando Eles na escola E no alojamento Tem um garoto desse celular Que tem aí do Maranhão Eu não conheço Os pais dele lá Mas ele me chamava Em rede social Em box Pedindo informação De pé de Maria da Cruz E quando você está Escutando o campeão Eu falei Mô, é quase 200 quilômetros Daqui lá Eu não sei Informação da equipe Porque o pessoal Vê o programa Eles assistiam lá O programa Assistem o programa Pelo YouTube Momento Esportivo 20 E o 20 é número Aí a mãe A mãe e o pai Eu disse Olha, minha senhora Eu não conheço Seu filho Falou teu nome Eu não conheço É aquele moro lá Com a informação Eu não sei Alguém já Alguns garotos Já saíram daqui Do pé de Maria da Cruz Para jogar Um clube nacional Sim, sim Hoje, Rubens A gente Estamos muito gratos a Deus Pelo pouco tempo de trabalho Sabemos que não somos profissionais Somos amadores Mas hoje Com esse pequeno trabalho De seis anos Nós temos oito atletas Em clubes Temos o Marcos Vinicius Como eu disse a você Que joga no Atlético Mineiro Sim Ele já está Lá há quatro anos No Atlético Hoje ele é Sub-16 Mas joga no Sub-17 É grande promessa Temos o Diogo Que está no Curitiba Também Sub-16 E já está jogando No Sub-19 Temos o Gustavo Ele jogou o Mineiro O Mineiro ano passado Com a gente E esses Que eu estou citando São todos Residentes Moradores de Pedra De Maria da Cruz São de lá São de lá mesmo Aí o Gustavo É goleiro Está no Vila Nova de Goiás Aí temos o O Paulo Ricardo Que é o nosso Primeiro atleta pedrense Que profissionalizou Ele está jogando No Botafogo De Itaguatinga Está jogando Na segunda divisão Do Campeonato Brasiliense E esses quatro Da cidade E temos o Samir Marcos Vinicius E o Patrick E o Bicay Que estão no PSTC Inclusive O Bicay Ele é de Bocaiúva E ele vai para o Japão Agora O pessoal O pessoal Do PSTC Quem comanda lá É um japonês E gostou Eles fazem um intercâmbio E o Bicay Está indo para o Japão Agora Uma pena Que vocês não estão Disputando o Mineiro Não é? Uma pena Porque a federação Se disputou um ano No ano seguinte A federação Vai lá e muda O regulamento Fala que só pode Porque tem time profissional Não tem Então é um federado Se quiser disputar Você tem que desembolsar 600 mil reais É impossível Se não tiver recurso Do governo federal De ONG Ou do ministério do esporte Não tem jeito Não tem como Aí fica muito difícil Geralmente a gente Que é cidade De pequeno porte Essa quantidade Aqui já é difícil Imagina Menor Abraçar meu amigo Tiãozinho Prefeito Tiãozinho tem feito As tribos a coração Para poder manter Segundo mandado dele É Tião Gente boa demais Foi meu colega Metalúrgico Craque Em administrar Sabe fazer bem Qual que é a próxima Que eu penso Olha aí Quando que começa O Brasileirinho Internacional Começa agora Nosso primeiro jogo É dia 13 Contra o locomotivo De Betim 13 de outubro É a gente viaja agora Sexta-feira Caramba É Sexta-feira Lá em Belo Horizonte É em Vespasiano A sede nossa Vespasiano A chave sua São quem são os clubes Ficou Bahia Portuguesa do Rio de Janeiro Locomotivo de Betim Pedras de Maria da Cruz Caramba Só time forte É Nos cabeça de chave lá Rubens Coríntia Coríntias Vasco Botafogo Cruzeiro Atlético América Flamengo E Bahia Nossa Vai levar mais um tanto Lá de Perna de Maria da Cruz Aí ainda tem Fluminense Tem Red Bull Ponte Preta Perna de Maria da Cruz É federado? Não é Foi Manoel Foi Manoel Hoje se sair alguém Despontar Vocês não vão levar nada Tem que dar uma parceria Com quem levar E além disso Também tenho Contato Tenho o prazer De jogar com times Internacionais Como Penhal Com Pirol Do Uruguai Pois é Galera acabou o bloco O programa continua Espaço aberto Para vocês aqui Boa sorte Vai de 13 até quando? De 13 a 19 Tomara que Maria da Cruz Seja campeão Aí vai todo mundo atrás Tomara que seja campeão E apareça uma grana boa Para entrar no mineiro Galera Seus considerações Boa sorte para vocês Obrigado Luiz É uma satisfação Vim aqui nesse programa Que é de alta credibilidade Não só em Morro Aqui em Montes Claros Como nas outras cidades também Prazer é tudo nosso Então assim Boa sorte amigo Valeu Muito obrigado A gente só tem mesmo A agradecer Por estar aqui participando Desse programa maravilhoso E agora é Ir lá e tentar representar Muito bem A nossa cidade E a nossa equipe Como o senhor fez Aí Prazer Prazer é estar aqui no programa Agradecer pelo convite Ir lá e representar bem Esse nós de Minas aqui Tentar fazer esse mito Isso não é novidade Para você Amém Boa sorte amigo Que sucesso Te agradeço Mais uma oportunidade Que você tem nos dado De poder mostrar Um pouquinho do nosso trabalho E vamos trazer notícias boas Assim pra você E espero que Deus possa honrar Nossas vidas mais uma vez Desde já Peço a Deus que abençoe a sua vida Que você possa continuar Sempre fazendo esse trabalho Com excelência Que você tem feito Divulgando O esporte Em modo geral Eu estava brincando Com os meninos ali Falando Rubens é tão bom Que se tiver um torneio De bolinha de gude Ele vai fazer a cobertura Ele vai fazer a coisa boa Que custa de estudo E que Deus possa te abençoar E você possa prosseguir sempre Obrigado Adelago Esse aqui é um programa De todos os esportes É um programa regional mesmo Você pode conferir pelo Youtube O Momento Esportivo 20 Tá certo? No Facebook também Rubens Ribeiro Todos os programas vão pra lá Tomara que Maria da Cruz Faça uma boa apresentação E traga o título Nós vamos pro intervalo Daqui a pouco a gente volta Pra continuar o programa